Aqui é a corrente alternada, tem um símbolozinho aqui que você pode observar, aqui é a parte, tem um tracinho e vários pontinhos embaixo, aqui é a corrente contínua, corrente contínua, pilhas e baterias, aqui tem um Vzinho contil, corrente alternada, sempre para a corrente elétrica vindo de tomadas, para não confundir, porque um é teste de pilhas e baterias, outro é de corrente de tomadas. Então nós temos aqui escalas, 220, 200. Se nós vamos testar uma pilha como esta aqui, esta pilha tem 1,5V, então você pode testar no 2, porque não passa de 2. Se fosse uma pilha, uma bateria que tivesse uma voltagem maior, você aumentaria aqui nesses pontinhos. Então para começar, nós vamos testar esta pilha, que ela informa que tem 1,5V, e ela tem que bater no mínimo 1,5V, mas normalmente essas pilhas, quando estão zeradas, estão novas, ela bate 1,6V. Então vamos colocar aqui 2, vai zerar ali. Vocês têm que observar o polo, polo positivo vermelho. Aqui também, comunicação, e aqui vem esses símbolos de voltagem e ohms. Que é esse símbolo que parece uma ferradurazinha. Então vamos colocar aqui, preto, aqui na parte de negativo, e essa parte aqui vermelha no positivo. Então vamos testar a pilha para ver se ela está boa. Então eu falei que se uma pilha nova, uma pilha boa, ela vai marcar acima de 1,5V até 1,6V. Vamos ver quanto está dando. Vamos ver quanto está dando. Vamos ver.